Eu vou tocar agora uma música da mesma série que eu fiz dedicada a um grande violonista, compositor que faleceu há dois anos atrás, o Roland Yens, um francês, e tem uma música dele muito famosa que chama Tango in Sky, e praticamente todo mundo que estuda violão clássico acaba tocando alguma coisa do Roland Yens, ele estudou muito a música brasileira também, tem um disco só de Pixinguinha, um cara brilhante, e eu compus essa música em homenagem a ele, com a referência desse tango dele, eu chamei essa música de quase um tango.